Conheço o horóscopo esta semana. Texto e previsões por Miguel de Sousa. 21 de abril a 21 de maio. Deve confiar e seguir a sua intuição e ter uma imagem positiva do campo sentimental. Tenha uma abordagem clara, uma atitude definida e não deixe nada por dizer. Seja concreto e afirmativo. Verá que assim conseguirá esclarecer dúvidas e dissipar algumas confusões. Pode sentir-se perseguido e se houver algumas opiniões contrárias à sua, saiba escutar e expor o seu ponto de vista. Sobretudo, saiba dialogar. Verá nesta semana fortes compensações legais e louvores que lhe podem ser feitos. O trabalho em equipa está protegido. Pode descobrir um problema hereditário, sem razão para grandes preocupações. Porém, deve dar-lhe atenção. Cor da semana. Azul claro. Dia favorável. Domingo. Enos de sorte. 4, 5, 7, 10, 14, 26, 28, 35 e 45. 21 de Março a 20 de Abril. Vai sentir que tem uma semana um pouco conturbada nas suas energias e com alguma lentidão no desenvolvimento dos assuntos. O que lhe vai ser benéfico e produtivo, porque o vai obrigar a refletir. Semana harmoniosa. Cor da semana. Vermelho. Dia favorável. Quinta-feira. Enos de sorte. 2, 5, 8, 13, 15, 28, 29, 33 e 36. 22 de Maio a 22 de Junho. Os menianos enfrentarão uma semana rica em novidades e acontecimentos. Pode ser uma semana surpreendente na resolução de problemas ou de qualquer outra situação que já se venha a arrastar há algum tempo. Cor da semana. Cor de tijolo. Dia favorável. Quarta-feira. Enos de sorte. 6, 10, 17, 23, 29, 30, 38, 47 e 49. 23 de Junho a 23 de Julho. É uma semana pautada por algumas preocupações administrativas e a urgência de pôr um pouco de ordem na sua vida administrativa. Embora seja algo que deteste a fazer, organização será a palavra de ordem para esta semana. Cor da semana. Rosa. Dia favorável. Segunda-feira. Enos de sorte. De três, cinco, dez, dezoito, vinte e três, vinte e sete, trinta, trinta e sete e trinta e nove. 24 de Julho a 23 de Agosto. Será uma semana auspiciosa no que diz respeito a resultados imediatos no que há algum tempo espera. Semana com forte tendência para se querer evadir e sair da sua rotina. Faça-a porém, de, forma devidamente ponderada. Cor da semana. Verde garrafa. Dia favorável. Sexta-feira. Enos de sorte. 1, 8, 12, 15, 20, 27, 31, 37 e 42. 24 de Agosto a 23 de Setembro. É uma semana, na sua conjuntura, muito harmoniosa, calma e que lhe traz alguma paz de espírito. Bem como uma energia que o leva a encontrar harmonia e soluções na sua vida cotidiana. Terá algumas oscilações de humor. Cor da semana, azul, dia favorável, terça-feira, Enos de sorte 2, 6, 12, 27, 29, 30, 34, 47 e 50. 24 de Setembro a 23 de Outubro. Os nativos deste signo vão encontrar algumas dificuldades nas suas atividades de forma global. Haverá alguma lentidão, mas com o caminho para uma solução rápida faz-se a tudo o que possa envolver essa necessidade. Cor da semana. Beige. Dia favorável. Sábado. Enos de sorte 1, 5, 9, 13, 24, 33, 36, 42 e 45. 24 de Outubro a 22 de Novembro. Terá tendência a sentir-se desgastado, pelo que deve procurar sempre o lado bom que a vida tem. Cultive seriamente o pensamento positivo, para não se deixar evadir por ideias obscuras que nada de bom lhe trazem. Cor da semana, Cinzento, Dia favorável, Segunda-feira, Enos de sorte 4, 5, 12, 19, 26, 33, 38, 42 e 50. 23 de Novembro a 21 de Dezembro. É uma semana que se adivinha harmoniosa no seu conjunto. Começa aqui a haver alguma vida social de que tanto gosta. Seja comedido e contido. A saúde estará boa, mas não se refugie em excessos alimentares. Cor da semana. Laranja. Dia favorável. Quinta-feira. Enos de sorte 1, 2, 6, 17, 18, 28, 37, 43 e 49. 22 de Dezembro a 20 de Janeiro. Ao longo desta semana, estes nativos terão tendência a dispersarem-se um pouco. Terá uma boa energia no seu conjunto, mas que o pode desviar de uma orientação produtiva. Pede-se cautela nesse sentido. Cor da semana. Azul topázio. Dia favorável. Terça-feira. Enos de sorte 2, 8, 9, 29, 30, 35, 40, 46 e 48. 21 de Janeiro a 19 de Fevereiro. Os golpes de sorte e as oportunidades podem surgir. Cabe-se agarrá-los com as duas mãos e saber. Efetivamente, ter um forte sentido de oportunidade e intuição apurada. Hesitar pode trazer-lhe remorsos no futuro. Cor da semana. Lilás. Dia favorável. Sábado. Enos de sorte 1, 6, 9, 15, 27, 33, 37, 44 e 50. 20 de Fevereiro a 20 de Março. Semana com muito boas energias, em que sentirá o seu cosmos revigorado e muito menos cansaço mental. O que lhe dará uma forte capacidade produtiva em todos os domínios e em todas as suas tarefas. Cor da semana. Dourado. Dia favorável. Sexta-feira. Enos de sorte 3, 5, 9, 13, 15, 29, 30, 36 e 42. E aí E aí E aí